Eu sei que é difícil admitir Que não existe mais aquele beijo quente Vi nos seus olhos que não está contente E eu, sempre tentando amenizar as brigas Me arrebentando pra salvar as nossas vidas E eu, e eu, porque eu te amo Mesmo sabendo todo o mal que me causou Sigo te amando, porque eu te amo Eu nunca vou admitir que esse amor tá acabando Porque eu te amo Se ao meu lado não consegue ser feliz Porque te amo Proximo! Não, eu não vou, eu não vou te prender Já fica a melhor solução é aceitar o não e parar de sofrer Não, eu não vou, eu não vou te obrigar Insistir nesse amor solitário Amando por um não vai adiantar Não, eu não vou, eu não vou te prender Já fica a melhor solução é aceitar o não e parar de sofrer Não, eu não vou, eu não vou te obrigar Insistir nesse amor solitário Amando por um não vai adiantar 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 Obrigado.